Esse é o Didi Kimashai, caralho Vai acabar com você Olha só quem brotou no bebê Louquinha pra fuder Os amigos tá o arre Tu pode escolher Olha só quem brotou no bebê Louquinha pra fuder Os amigos tá o arre Tu pode escolher Que é o Magiú, que é o paletão Vai rolar pra canal O Rosa me chama Me dá pra entrar no palo Se tu te fuder, tu vai fuder Tu caixa e me diga Tu entra na rua de trás Ou então vira a esquerda Fode, fode com o vapor Mamar os atividades Mas se tu quer longe Aguada, tá mal Ele te leva pra bater Tu toma doido Te adivar se tu quer longe Aguada, tá mal Pai Ele te leva pra bater Toma boi Tu te adivar se tu quer longe Aguada, tá mal Pai Ele te leva pra bater Toma boi Tu te adivar se tu quer longe Aguada, tá mal Aguada, tá mal Pai Ele te leva pra bater Toma boi Tu ti adivar se tu quer longe Tu te adivar se tu quer perpetual Tepiga Perdoe